Levanta essa porra, moçada Ei, tira essa camisa, Floripa Jurerê Você, Curió Você, meu brother Vem com a gente, vem, vou te contar Eu vim de lá, de São Salvador E a galera aqui me recebeu super bem Quero pedir a todos pra levantarem os braços Um, dois, sai do chão Sou bem que há, ele só não é Quando eu há, ele só não é Atenção galera Quem veio solteiro, levanta a mão Quem tá feliz, imagina que é o último puro da vida Olha só, vou contar Um, dois, sai do chão Vamos já Pode ser melhor Eu vim de lá, de São Salvador E a galera de Floripa me recebeu tão bem Não quero ver nenhuma mão embaixo Só, tira, 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 foi Agora, sério papo, velho Família Joga a mão pra cima e fortalece Gostou do chão Pra cima e fortalece Um Dois Um No chão você O que é isso? Vai, 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 vai Vai, vai, vai E quem gostou faz barulho Floripa Eu só tenho a agradecer a vocês pelo amor Te espero no farol Pra ver o sol se for Tem que o fazer Declaração de amor Te espero no farol Pra ver o sol se for Amor Sejam bem-vindos A ilha brasileira Um Dois Sai do chão, Floripa Vamos juntos, moçada Vamos juntos, moçada Canta comigo Sei que um dia vai lembrar Tanto que eu te quis Eu sei que você vai ver Mas Tenho que aceitar Viver sem teu olhar Não posso resistir Sei que um dia vai lembrar O tanto que eu te quis Eu sei que você vai ver Mas Tenho que aceitar Viver sem teu olhar Não posso resistir Vem pra perto de mim Faz o tempo Faz o tempo Vem pra perto de mim Faz o tempo Vem pra perto de mim Faz o tempo 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 Vou te fazer Joga as mãos pro alto Felicidade, Floripa Te espero No farol Pra ver o sol se for Tem que eu fazer Declaração de amor Te espero No farol Pra ver o sol se for Amor Fazer amor Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Galera Good vibration Quero ver a turma inteira Com as mãos pro alto Batendo na palma Vem Vem pra perto de mim Vem pra perto de mim Faz o tempo Amor Fazer amor Te espero No farol Pra ver o sol se for Tem que eu fazer Declaração de amor Te espero No farol Pra ver o sol se for Amor Vem junto Moçada Alegria Vem Hoje a noite é nossa Amanhã é nossa A tarde é de quem quiser também Senhoras e senhores Quem tá no speed Levanta a mão e faz barulho Salve, salve, rapaziada Vem junto, vai É o seguinte Aqui nesse lugar maravilhoso Merecem uma música maravilhosa Abre o coração Quem sabe e canta É pra você Filho É você Faz meu coração bater a mais de mil Já não sei Que mais eu faço pra te conquistar Aqui é o seu lugar Nesse coração que só quer te amar Vem É pra você Mando flores Viu É você Meu coração vai batendo Mas Já não sei Que mais eu faço pra te conquistar Aqui é o seu lugar Nesse coração que só quer Vem junto, galera Olha só Não dá pra entender o meu coração Mudou de amizade pra alucar paixão Então foi dessa forma que eu percebi Não quero Não quero te assustar um minuto Não Não dá mais Pra enganar ou querer fugir Não dá mais Sentimento vai crescendo em mim Só vai crescendo Mas tenho que encarar essa decisão De quem? A turma inteira Vem flor e eu passo o mil Pra você Mando flores flores às manhãs Viu É você Meu coração vai ter a mais de mil Já não sei Que mais eu faço pra te conquistar Se liga bem e peça aqui é o seu lugar Nesse coração que só quer te amar Vem É pra você Viu É você Meu coração vai ter a mais de mil Já não sei Que mais eu faço pra te conquistar Se liga bem e peça aqui é o seu lugar Nesse coração Senhoras e senhores Vem Não dá pra entender o meu coração Não dá pra entender Mudou de amizade pra alucar paixão Então Então foi dessa forma que eu percebi Não quero Não quero te assustar ou me iludir Não dá mais Não dá pra enganar Ou querer fugir Não dá Não dá mais Esse sentimento vai crescendo em mim Mas Mas tenho que encarar essa decisão A turma inteira Circuito super praia pra cima Pra você Mando flores Viu É você Meu coração vai ter a mais de mil Já não sei Já não sei Que mais eu faço pra te conquistar Se liga bem e peça aqui é o seu lugar Eu for impa Todo mundo vai dançar Pra você Mando flores Viu É você Meu coração vai ter a mais de mil Já não sei Que mais eu faço pra te conquistar Se liga bem e peça aqui é o seu lugar Nesse coração que só quer te amar Mando flores Mando flores Mando flores Nesse coração Joga tudo pra cima Viu Nesse coração É você Mando flores Viu É você Mando flores Já não sei Que mais eu faço pra te conquistar Se liga bem e peça aqui é o seu lugar Nesse coração que só quer te amar Amor você O maior triunambulante de Floripa Quebra tudo meu brother Assim ó Eu disse um Eu disse dois Eu disse um Dois Um Dois Três Balançarei Balançarei Quero ver saco de derrubar Balançarei Balançarei Quero ver saco de derrubar Hoje tem galera Efervesção Sai do corpo Floripa Chega junto bora Bora aqui ó Vai Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver o caminhão passar O terreiro canta pro mar Vem ver o chão temer Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver o caminhão passar O terreiro canta pro mar Vem ver o chão temer Tem gente sobe nas ladeiras O truco não passa, levanta a poeira Tem gente de todo canto pra ver de perto esse canto Daragal, joga a mão pra cima, sobe Balança, ei Balança, ei Quero ver saco de balança Balança, ei Balança, ei, papá Eu quero ver saco de Vem, 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 vem Vem ver o caminhão passar O terreiro canta pro mar Vem ver o som tremer Vem, 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 vem Vem ver o caminhão passar O terreiro canta pro mar Vem ver o som tremer Vai, vai Tem gente sobe nas ladeiras O truco quando passa é poeira Tem gente de todo canto pra ver de perto esse canto Joga a mão pra cima, sobe o corpo, bro Balança, ei Balança, ei Quero ver saco de dedo, pá Balança, ei Balança, ei, papá Balança, ei Eu quero ver Balança, ei, papá Balança, ei, papá Tem gente de todo canto Tem gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, vem Balança, ei, papá Balança, ei, papá Bala,xa, ei, papá Balança, ei, papá Balança, ei, papá Balança, ei, papá Eu quero ver sacudir Salve, salve galera, vamos juntos Muito obrigado Vou acordar de um até três E Floripa inteira vai sair do chão Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Um, dois, um Torça do chão Parará, parará, parará Parará, parará Joga pra galera Parará, parará Parará, parará Parará, parará Parará Aí, quem tá na vibe, levanta a mão e dá um grito, Floripa Você, eu disse um, dois, sai do corpo maluco Parará, parará Parará, parará Parará Parará, parará Parará Ei, vou te mostrar o meu poder E você vai virar E você vai virar enlouquecer Desejar o meu amor Parará Parará Sei Preciso ouvir dizer que sei E sei que nunca vai mentir pra mim O teu olhar já revelou O teu olhar já revelou Vou te levar pra dar uma volta no meu mundo Desvendar os sentimentos mais profundos Desvendar os sentimentos mais profundos Nessa onda se quiser pode impedir Explode Vai, amor Vai, amor Me faz sentir tudo de novo Me dá um beijo bem gostoso Só teu sabor me satisfaz Vai, amor Invade o meu corpo Circuito Super Praia Vai, tira Sai do chão Parará 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 Coisa louca, bro Parará 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 Ei, vou te mostrar o meu poder Você vai virar enlouquecer Desejar Sei Preciso ouvir dizer que sei E sei que nunca vai mentir pra mim O teu olhar já revelou Vou te levar pra dar uma volta no meu mundo Vou te levar pra dar uma volta no meu mundo Desvendar os sentimentos mais profundos Nessa onda se quiser pode impedir Levanta essa mão Levanta essa mão e canta Vai, amor Me faz sentir Me dá Me dá Me dá um beijo bem gostoso O teu sabor me satisfaz Vai, amor Vai, amor Invade o meu corpo Tem que ser agora É a hora O cego show Parará 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 Parapapa 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 E aí, já viu falar que depois da chuva tudo fica numa boa? A gente vê depois da chuva! Uma mentira e o tempo fechou Se eu errei, amor, desculpe, por favor Já tentei de todo jeito te tirar dentro do peito Já não sei viver sem teu perdão Não paro de pensar, esse beijo vem pra danhar Não sei viver sem esse sentimento O tempo você é você Diz que a gente vê depois da chuva A gente se vê depois da chuva A gente se vê depois que o dia estaria Pode o tempo passar, pode secar o mar Não importa o que aconteça Vamos te encontrar Uma mentira e o tempo fechou Se eu errei, amor, desculpe, por favor Já tentei de todo jeito te tirar dentro do peito Já não sei viver sem teu perdão Não paro de pensar, quem te vejo em cada olhar Não sei viver sem esse sentimento Por você Por você Por você É você É você E a gente se vê depois da chuva A gente se vê depois da chuva A gente se vê depois que o dia estaria lá Pode o tempo passar, pode secar o mar Não importa o que aconteça Vem, meu guitarra Não paro de pensar, quem te vejo em cada olhar Não sei viver sem esse sentimento Por você Por você Por você E a você E a gente se vê depois da chuva Depois da chuva A gente se vê depois da chuva A gente se vê depois que o dia estaria lá Pode o tempo passar, pode secar o mar Não importa, quero ver quem sabe e canta O que é que o tempo passar? E a gente se vê depois da chuva E a gente se vê depois que o dia estaria lá E a gente se vê depois que o dia estaria lá Pode o tempo passar, pode secar o mar Mas não importa o que aconteça Só que o amor já encontrar Vai ser mais eu Mas não importa o que aconteça Depois da chuva tudo fica numa boa rapaziada Te vi, já te quis, me vi tão feliz Um amor que pra mim era um sonho Supri, tente provar do que eu só ouvi E você resolveu me mostrar Logo eu, eu não te merecer E agora eu sou o dono, eu que quero saber porquê Eu só preciso viver o resto dessa vida com você Te vi, já te quis, me vi tão feliz Um amor que pra mim era um sonho Supri, tente provar do que eu só ouvi E você, levanta a mão, tá legal, canta, vai! Logo eu, que nem pensava Não imaginava, não imaginava, te merecer E agora eu sou o dono, eu que quero saber porquê Eu só preciso viver o resto dessa vida Logo eu, que nem pensava, não imaginava, te merecer Com você, oder? E agora eu, que nem pensava, te merecer E agora eu sou o dono, eu que quero saber porquê Eu só preciso viver o resto dessa vida com você O resto dessa vida aqui na ilha é com você O resto dessa vida com você Com você Você vai bem perto pra ouvir Diz aí Estar com vós Foi mal se te acordei Desligue e volte a dormir Depois me ligue aqui Abre o coração e explode, vai! E eu O que faria nesse inverno? Qualquer coisa Não fosse com você Me causaria tédio Eu poderia estar agora num espaço em um módulo Lulã Mas se eu estivesse agora velejando no barquinho no Caribe Poderia estar agora num hotel em Dubai Mais o que? Mais eu Eu prefiro estar aqui Eu prefiro ouvir Tua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Eu poderia estar aqui Eu poderia estar aqui no hotel no Caribe Eu poderia estar agora num hotel em Dubai Eu podia estar em qualquer lugar Domingo de manhã Mas eu Eu prefiro estar aqui no hotel no Caribe É que eu É que eu Tua voz de sono Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Tua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Quem sabe canta assim Eu quero te roubar pra mim Eu que não sei perder Meu caminho é meio perdido Mas se perder Seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chamar meu nome Eu mesmo que também não sei Pra mim que tudo era saudade Agora seja Vem flor e empa Levanta a mão e canta Eu só quero saber Em qual rua minha vida A sua Eu só quero saber Qual rua minha vida Então, você Mas saiba que forte eu sei chegar Mesmo se eu perder o rumo Mas saiba que forte eu sei chegar Se for preciso eu Você Eu só quero saber Em qual rua minha vida Eu só quero saber Em qual rua minha vida Eu só quero saber Em qual rua minha vida Vai encostar na sua Só quero saber Em qual rua minha vida Vai encostar na sua Mais uma Mais uma galera Essa eu quero ver os apaixonados cantando Uma carta Uma carta chegou pra mim Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível o amor acontecer Se eu disser Se eu disser que já não sinto nada É Que a estrada Entre nós dois Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos Não vão das coisas que a gente disse Não cabe sermos mais somente amigos não E se eu falo E se eu falo que eu já nem quero As coisas ficam pelo avesso E eu não encontro a mão E quando fiz o que esqueço Eu não esqueci E cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais E te perder de vista assim É ruim demais E é por isso que atravesso O teu futuro E faço das lembranças Um lugar seguro Não é que eu queira reviver Nenhum passado E revirar o sentimento E revirar Mas toda vez que eu procuro uma saída Acaba entrando sem querer Na tua vida Vamos junto, galera! Floripa! E nesse ângulo de vibration É isso aí, rapaziada! 1, 2, 1, 2, 3 Eu te amo! Eu te amo! Eu não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo do jeitinho Canta bem alto! Eu te amo! Eu te amo! Eu não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo do jeitinho Do jeitinho que ela quer Todos os dias Vai! Pra cima, Floripa! Chega pra cá e canta! Mulheres falam demais Gritam demais Mas não consigo viver sem elas Mas não consigo viver sem elas E pra declarar o meu amor Minha paixão Eu vou berrar um palavrão Joga tudo pra cima! Se é do chão! Eu te amo! Eu te amo! Eu não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo do jeitinho Do jeitinho que ela quer Eu te amo! Eu te amo! Eu não consigo viver sem essa mulher Eu não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo do jeitinho Eu gosto de reggae Ela gosta de pagode Mas preciso como está essa menina Levei-la no boteco Lhe ofereci uma dose Ela me disse Vamos pro pagode Chegando no pagode Ela chamando atenção Com aquela mini saia Super praia! O reggae O reggae O reggae Eu chamei Vamos pro reggae Ainda Tchau, tchau, tchau! Eu chamei Vamos pro reggae Que eu não sei dançar Ela me disse Se vira, sacode Mulheres falam demais Gritam demais Mas não consigo viver sem elas E pra declarar meu amor Galera! Quer 10 mons pra cima? Sai do corpo, Floripa! Eu te amo Eu te amo Eu não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo do jeitinho Do jeitinho que ela quer Eu te amo Eu te amo Eu não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo do jeitinho Vamos lá! Eu gosto de reggae Ela gosta de pagode Mas preciso Como está essa menina? Levei lá no boteco Le ofereci uma dose Ela me diz Vamos pro pagode Chegando no pagode Ela chamando atenção Com aquela mini saia Cor de rosa Chamei pra monstro reggae Chamei pra monstro reggae Chamei pra monstro reggae O reggae Chamei pra monstro reggae Chamei pra monstro reggae Que eu não sei Ela me diz Se vira, sacode Mulheres falam demais Gritam demais Mas não consigo viver sem elas E pra declarar meu amor e a paixão Eu vou berrar Firme e forte galera Joga pra cima e quebra Eu te amo Eu te amo Eu não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo do jeitinho Do jeitinho que ela quer Eu te amo Eu te amo Eu não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo Salve, salve, galera Joga pincerá Joga pincerá Se vira, salve, salve, salve Eu te amo 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 Meu escritório é na praia, estou Mas eu não sou da sua laia, não Meu escritório é na praia, estou Mas eu não sou da sua laia, não Deixe viver Deixe estar como está Deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver Fica Está como está Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Deixe estar como está Deixe viver Ai, rapaziada, segura aí O couro vai comer, maluco Joga tudo em cima Sai do chão Vem! Corra! Pra ver o que acontece Volte aqui pra lhe falar O que para a cidade inteira novamente Acorda pra morrer Mulher nada muito louco Com doce na boca Vem! Meu, tu não sabe o que aconteceu Os caras do Txaribrau invadiram a cidade Deixe sua mãe Deixe todo mundo que o couro vai comer Sai do chão, Floripa! Salve, salve, chora É um prazer O separado O separado O separado Vem! Vem! Corra pra ver o que acontece Volte aqui pra lhe falar O que para a cidade inteira novamente Todo mundo Louca com doce na boca Jurei Meu, tu não sabe o que aconteceu Os caras do Txaribrau invadiram a cidade Deixe sua mãe Chame todo mundo Super praia Chega pra cá, brother! Fortalece, família! Fortalece, família! E ela achou meu cabelo engraçado Disse que não podia ficar Mas achou? Eu vou fazer tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Posso te ligar a qualquer hora Sai do chão, galera! Sobe! Não eu Quem vai fazer você feliz? Quem vai fazer você feliz? Tudo o que eu queria te dizer Uma noite especialmente boa Já não há nada que a gente possa fazer Vou fazer tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Posso te ligar a qualquer hora Se é do chão, Floripa Não eu Quem vai fazer você Se não eu Quem vai fazer você feliz? Se não eu Quem vai fazer você feliz? Se não eu Quem vai fazer você Eu quero Deixar pra vocês De você Se não eu Quem vai fazer Guerra Não é eu Não sou eu Não é nós Quem vai fazer Quem vai fazer O céu Eu peço o girassol Para desabrochar com amor E na manhã de sol Poder regar a minha flor No azul do teu olhar Vejo refletir Vai Até me afogar Tentando te reconquistar Eu me sinto sozinho Sem você em meus braços Sou como um pássaro Sem poder voar Vem de volta pra casa Eu vou te esperar Oh meu girassol Volta pra mim No pôr do sol Deixa eu ser Seu beija-flor Quero sentir O teu mel Teu sabor Vou te regar No amanhã Desabrochar Beijar Você Deixa eu ser Seu beija-flor Lá em cima Minha Bahia Eu peço o girassol Para desabrochar E na manhã de sol Poder regar a minha flor No azul do teu olhar Vejo refletir o mar Posso até me afogar Tentando te reconquistar Eu me sinto sozinho Sem você em meus braços Sou como um pássaro Sem poder voar Vem de volta pra casa Eu vou te esperar Oh meu girassol Volta pra mim No pôr do sol Deixa eu ser Seu beija-flor Quero sentir O meu Deus amor Vou te regar No amanhecer Desabrochar Beijar Você Deixa eu ser Seu beija-flor Quero sentir Teu mel Teu sabor Vou te regar No amanhecer Desabrochar Beijar Você Vou te regar No amanhecer Desabrochar Beijar Você Vou te regar No amanhecer Desabrochar Beijar Você 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 E tudo começou assim, rapaziada Joga a mão pra cima Coração 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 Alguém Alguém que nunca vai Pra cima Vou fazer promessas Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver Sofrer Alguém que só quis me ver Chorar Preciso sair dessa Dessa De me apaixonar Por quem só quer me fazer Sofrer Por quem só quer me fazer Chorar E é tão ruim E é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói de quê? Dói de quê? Só quem ama sabe e sente O que se passa em nossa mente Galera levantando a mão Pra lá e pra cá Nunca mais Vou provar do teu carinho Nunca mais Vou poder te abraçar Você Ou será Vou viver melhor sozinho E se for Mais fácil assim pra perdoar O amor Às vezes só machuca a gente Não sei Com você pode ser bem diferente O amor Às vezes só machuca a gente Não sei Pra cima Coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca mais te amou Vem! Coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca mais 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 te amou Olha tô sentindo tanta falta de você Quem me olha não consegue perceber O meu segredo Amigos se divertem numa festa sem parar Eu aqui o pensamento, outro lugar Chorando por dentro Eu não quero acreditar que foi ilusão E você brincou com meu coração Eu não quero nem pensar em te perder Venha logo, tô esperando você Vem me buscar Vem me tirar Desse abandono Vamos voltar a viver Vem me tirar Desse abandono Olha, tô sentindo tanta falta de você Quem me olha não consegue perceber O meu segredo Amigos se divertem numa festa sem parar Eu aqui o pensamento, outro lugar Chorando por dentro Eu não quero acreditar que foi ilusão Você brincou com meu coração Eu não quero nem pensar em te perder Então, vem esperando você Vem me buscar Vem me buscar Vem me tirar Desse abandono Vamos voltar a viver Vem me buscar Vem me tirar Vem me tirar Desse abandono Vamos voltar a viver Vamos voltar a viver Vamos voltar a viver Vamos voltar a viver Você é algo assim É tudo pra mim Como eu sonhava, baby Você, mais do que sem você Mais que esperava, baby Solta a voz, florida Sou feliz Diz A voz, não, não, vá Embora, não Embora, não Você é algo assim É tudo pra mim Como eu sonhava, baby Você, mais do que sem você Mais que sonhei Mais que esperava, baby Sou feliz Não vai embora Vou morrer de saudade Não, não vai embora Vou morrer de saudade Quero ver você Canta comigo assim Gostava tanto de você Gostava tanto de você Baixinho Amor pra toda vida Amor pra toda vida Amor pra toda vida Eu gosto assim, ó Gosto quando você vem Seu carinho Mas não sabe o que falar Gosto quando você chega Com esse jeito de criança Seu corpo quer me encontrar Seu corpo quer me encontrar Não demora Não demora Gosto quando você liga E fica toda Propondo tudo ou nada Gosto de te provocar Gosto de te ver no cio E pra gente então se calar Me devora Não demora Amor pra toda vida Amor pra toda vida E essa todo mundo sabe, ó Linda Cuida de mim Só me faz de meu coração Entrego a ti Cuida de mim Só me faz de meu coração Entrego a ti Não suporto Não suporto mais viver sem você Se vazio assombra e me faz sofrer Venha me livrar da dor Com o seu amor Amor, amor Nesse desespero que me envase Fiz essa canção Pra expressar o meu coração Te provar do meu amor Amor, amor, amor Vai! Cuida de mim Só me faz de meu coração Entrego a ti Cuida de mim Só me faz de meu coração Cuida de mim Cuida de mim Só me faz de meu coração Cuida de mim Só me faz de meu coração Meu coração é música Só pela música O tempo todo música Em homenagem A toda a turma da ilha Natty Roots Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você Eu não quero que você me esqueça Eu gosto tanto de você Chego Eu sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que o desejo E dá vontade de ficar Seu olhar Seu olhar Como aguardo o mar Vem me dar Novo sentido pra viver E encantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas Seu mar Seu mar Deseja para tudo o que vem Flores brancas Vai te ver Oh, rock and music É isso aí Alô, Brasil Tem gente que tá merecendo uma dança, hein Joga a mãozinha pra cima Balança aqui Você jogou fora Aquele meu disco De Raul Me deu vontade De mandar você Comprar o de Roberto Você jogou fora Aquele meu disco De Raul Me deu vontade De mandar você Vem Você gosta de moça Arrocha E eu de Nara gosta Vai pro show da Madonna Mas eu prefiro Ivete E como caviar E como caviar O sarro 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 Eu gosto Fora Fora Aquele meu disco Gostar Gostar Gostamos mesmo é do pagode 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 Isso pra mim Que é bom Vem Brasil Vem Brasil Você jogou fora Aquele meu disco De Raul Me deu vontade De mandar você Vem Vem Você jogou fora Aquele meu disco De Raul Me deu vontade De mandar você Me deu vontade De mandar você E aí Me deu vontade De mandar você Rapaz Depois não vai chorar Malandro Depois não diga Que eu não avisei Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar E por favor não implora E por que homem não chora E nem pede perdão E nem pede perdão Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você que destruiu A minha vida Você que machucou O coração E me fez chorar E me deixou Num beco Sem saída Estou indo embora Estou indo embora E por favor não implora Por favor não implora Diz Por que homem não Eu vou te deixar 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 E quem falou E quem falou que homem não chora Vai Ei 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 Oh Oh Homem não chora Quem te disse isso O rei homem não chora O tempo conserta tudo Ninguém pede por esperar O desprezo que você me deu As dores que me fez chorar Se foi como foi o meu vento Voou pra bem longe de mim A dor e o meu sofrimento Aos poucos foi E aí, Florico? Eu não tenho certeza se deixei de te amar Se deixei da mãe, se deixei da mãe Doi, levagero E tanto você pedir pra eu deixar de apelar Dois conselhos Floripa Sabe aquele igreja que você fez Sai do corpo, maluco Tomado ele com o isque Red Bull Olha que eu vou tomando ele com o isque Red Bull Olha que eu vou tomando ele com a galera de Floripa Olha que eu vou tomando ele com o isque Red Bull Joga a mão pra cima, minha galera da ilha Vai, 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 vai Todo mundo no clima Olha que vai, vai, olha que vai, vai Olha que eu não tenho certeza se deixei de te amar De me dar cheiro Pra levar cheiro Onde tanto você pedir pra eu deixar de apelar Eu quero ver a galera inteira Joga a mão pra cima Aqui, Floripa Sabe aquele beijo Joga tudo Vai, vai, vai Tomado ele com o isque Red Bull Vai, vai, vai Agora que eu vou tomando ele com o isque Red Bull Fala que eu vou tomando ele com o isque Red Bull Fala que eu vou tomando ele com o isque Red Bull Fala que eu vou tomando ele com o isque Red Bull Tem uma doce aí pra mim Fala que eu vou com a galera de Floripa Jurerê, vai Jurerê, Jurerê Jurerê Seja um eleguinho Uh Lá, 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 lá Tudo que eu vou tomando ele com o isque Red Bull Que delícia, Floripa E quem gostou, grita, ui Overdose de amor Coreografia que vai estourar em Jurerê nesse verão Um Dois Um Dois Três E é 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 Dependente do seu amor, alucinado só com você Eu sou viciado no seu prazer Dependente do seu amor, alucinado só com você No terceiro tem a tentação, faz loucura com meu pensamento Todos querem que eu te diga não, esse vício não tem tratamento Eu só quero viver com você, se der perto eu não quero saber Da veia foi pro coração e a onda bateu, bateu Minha overdose é você É, é, é você, é, 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 é você, é, é, é você Overdose de amor É, é, é você, é, é, é você, é, é, é você Overdose de amor Eu sou viciado no seu prazer Dependente do seu amor, alucinado só com você Eu sou viciado no seu prazer Dependente do seu amor, alucinado só com você Vem! No teu cheiro tem a tentação, faz loucura com meu pensamento Todos querem que eu te diga não, esse vício não tem tratamento Eu só quero viver com você, se der ruim eu não quero saber Da veia foi pro coração e a onda bateu Minha herói nem você É, 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 é você É, 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 é você Overdose de amor É, é, é você É, 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 é você É, 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 é você Overdose de amor É, 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 é você É, 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 é você Overdose de amor É, 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 é você É, 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 é você Overdose de amor Se junta com a minha porta Já viciei Já não tem, já não tem solução Esse vício eu não saio É amor É amor o tempo todo Overdose de amor pra todos sempre Olha como essa canção funciona, rapaz Quem tá com o copinho Joga pra cima e faz um brinde, vem Joga, 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 joga esse copinho Joga, 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 joga esse copinho Joga o dedinho pra cima Atenção Um, dois Vamos rodar, vem Roda Se joga Pro outro lado, vai Todo mundo vai No chameguinho, vai Agora eu vou pedir o seguinte A galera que veio Galera que veio de Minas Gerais E a galera que veio de São Paulo E a galera que veio de Brasília E a galera que veio de Goiânia E a galera que veio... Goiânia! 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 Minas Gerais! São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador! Bote a mãozinha na cabeça 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 Desce até Show! 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 É o seguinte, é o seguinte Quem tá curtindo as praias de Floripa, dá um grito Ai, 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 pode continuar? Pode continuar? Então vamos junto Um, dois, três, e... E abre o som do porta-malas, bote a canta pra dançar Uma cerveja que o bicho vai pegar Abre o som do porta-malas, bote a canta pra dançar Pode acima de uma cerveja Que o bicho vai pegar Sai da frente, rapaz Olha o tomate quando passa, todo mundo perde paz Sai da frente, rapaz Sai da frente, rapaz Joga o dedinho pra cima, ó, lá, senhor Vai, 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 vai Desce o passinho Da mão na boca Agora eu quero ver Eu fiquei sabendo que a galera Galera do Super Praia, mão pra cima e diz O 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 1, 2, 3, 5, 7,10, A Scene. E quem gostou dá um gritinho Muito obrigado Essa é a minha homenagem pra vocês Eu não vou perder você Faz parte dessa história Revela os segredos existentes na memória Vou aqui cantando, caminhando pela vida Quero te encontrar sonhando Sempre em cada esquina Viva-me pra lá e dançar Em plena multidão Se amor explode o coração E a emoção Não vou deixar Vou me revelar Nesse amor Não vou deixar Vou me revelar Nesse amor Alô paixão Alô doçura Doce ilusão De um coração Alô paixão Alô doçura Doce ilusão De um coração Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e me seja Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e me seja Vem mostrar pra mim Eu vejo em teus braços Um laço perfeito Me dá essa chance, meu bem Me cobre de beijo Me dá essa chance, meu bem Me cobre de beijo De beijo Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e me seja Vem mostrar pra mim o seu Eu não posso deixar que o tempo te leve Jamais para longe de mim Pois o nosso romance e minha vida Esquimando e desmanda nesse coração Que só bate em razão de te amar Se preciso Você tem o aroma das rosas Envolve meu cheiro e assim faz mina A imensa vontade de estar Ao teu lado Nenhum mar, nenhum brilho encantante Como dos teus olhos Minha pedra rara Não vou O teu mundo pá Mil voltas e voltas que tem Querendo talvez encontrar Alguém que levasse a sério Alguém igual a você Quem sabe canta Floripa Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque eu amo você Hoje sou feliz, feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque eu amo você Salve, salve, velho sangrado Toma Maria Você já sabe que eu sou o seu amor Vou te abraçar e me aquecer no seu calor Você, vocês Você já sabe que eu sou o seu amor Vou te abraçar e me aquecer Eu quero te beijar Preciso desse amor E quando atormecer Conversar que eu amo você Eu quero te beijar Te abraçar Preciso desse amor E quando atormecer Conversar que eu amo você Eu quero te beijar Eu quero te beijar Te abraçar Muito bom Aí moçada Um Dois Sai do corpo Eu quero te abenço Eu quero te abenço E a felicidade E a felicidade já está lá Seguindo o amor que existe dentro de você É como navegar É como navegar sem ver o mar É como achar sem ter que procurar E o tempo faz a gente despedir Eu mereço muito amor Você merece amor Você merece amor também E o bacalago nesse trem Se junta, se junta, se junta, se agarra na corda Fazendo mais pra vida caminhar Se junta, se junta, se agarra na corda Que agora, que agora é a hora moçada Sai do show Se junta, se junta, se junta, se junta Se junta, maluca O destaque na lama Floreba, vidro Tudo que você pediu agora Tudo que você acreditar A vida segue o curso e não demora A felicidade já está Seguindo o amor que existe dentro de você É como navegar sem ver o mar É como achar sem ter que procurar E o tempo faz a gente acordar, brother Eu mereço muito amor Você merece amor também E o bacalago nesse trem Eu mereço muito amor Você merece amor também E o bacalago nesse trem Se junta, se junta, se agarra na corda Fazendo mais pra vida caminhar Se junta, se junta, se agarra na corda Que agora, que agora é a hora Pega esse trem, brother Não vai ficar, não Essa é a hora da evolução Valeu! Tudo que você pediu agora Tudo que você acredita A vida segue o curso e não demora E a felicidade já está Seguindo o amor que existe dentro de você Como navegar sem ver o mar É como achar sem ter que procurar O tempo faz a gente despertar O tempo faz a gente despertar Se junta, se junta, se junta, se agarra na corda Fazendo mais pra vida caminhar Se junta, se junta, se junta, se agarra na corda Que agora Dois, treta, um, pá, 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 pá Esse é o segredo pra você É a lei da atração Se botar filho no mundo Bote com muito amor E faça dele Um cidadão muito melhor do que você Um, dois, um, dois, três Menina, tá na hora de fazer O bebê Menina, se você chamar, eu vou Menina, tá na hora de fazer O bebê diz, aê O bebê Menina, se você chamar, eu vou Fazer amor Amor E a minha galera desce peso Ninguém vai triscar o dedo Nesse povo que eu respeito Ninguém vai triscar o dedo Nesse povo que eu respeito Toca de novo pra você Vem cá, na esquina, é cada aberto Do morro até o final Fazendo festa Joga pra cima É quebradeira geral Quebradeira geral Vem pra cá, vem pra cá Sempre a conceito Quebrado E a minha galera desce peso Ninguém vai triscar o dedo Nesse povo que eu respeito To contigo A minha galera desce peso Ninguém vai triscar o dedo Nesse povo que eu respeito Olha o locatino pra você Vem cá, na esquina, é cada aberto Do morro até o final Joga a mão pra cima Floripa E a quebra É quebradeira geral Quebradeira geral Quebradeira geral Quebradeira geral Quebradeira geral Quebradeira geral Vamos lá Moro, do jeito que as pessoas são, fazendo o que elas são, vivendo o que elas são, entendeu? Mano Brau Galera de baixo, chegou a hora, um, dois, um, dois, três Moro E abençoado por Deus, e bonito por nós, tira o pé do céu Moro, no país do aplicar, e abençoado por Deus E bonito por natureza, mas que beleza De fevereiro, botei em carnaval Eu tenho um fosco e um violão Eu sou tomate e tenho uma negra chamada Tereza Some baby, some baby, posso não ser um bando líder Mas assim mesmo lá em casa, meus amigos, todos me aceitam Mas é a razão da simpatia do poder Moro, no país do aplicar, e abençoado por Deus, e bonito por natureza, mas que beleza De fevereiro, tem carnaval, eu tenho um fosco e um violão Eu sou tomate e tenho uma negra chamada Tereza Some baby, some baby, posso não ser um bando líder Mas assim mesmo lá em casa, meus amigos, meus camaradinhos me respeitam Essa é a razão da simpatia do poder Vem que vem Floripa Senhoras e senhores É diversão o tempo todo Quem vem solteiro pra Floripa dá um grito Um, dois, um, dois, três Beija, beija, tá calor, tá calor Beija, beija, tá calor, tá calor Eu não quero só beijar, mas também fazer amor Beija, beija, tá calor Eu não quero só beijar Beija, beija, tá calor, tá calor Eu não quero só beijar, mas também fazer amor Todo mundo aqui comigo, ó Mãos pra frente, mãos pra frente Lembra de La Bamba Se liga aí nos Beatles também aqui, ó Quando eu contarei eu até três Vem comigo, dois, três Vem comigo, dois, três Vem comigo, dois, três Vem comigo, dois, três Toma o pra cima, moçada Um, dois, um, dois, três Viu maravilha, nós gostamos de você Viu maravilha, faz mais um pra gente ver Viu maravilha, nós gostamos de você Viu maravilha, faz mais um pra gente ver Ou faz mais um pra gente ver Faz mais dois, três Circuito, super, praia, flor e pão O almoçar, o almoçar Tem um lugar diferente Quem é de beijo, beija Quem é de luta, capoeira Tem um lugar diferente Lá depois da saideira Tem homem que vira macaco e mulher que vira freira O comandante capital, tio, brother, camarada Amigão, desce mais numa rodada O tio, brother, camarada Desce mais Desce mais Desce mais Desce mais Joga pra cima alguém veneno Viu maravilha, faz mais um pra gente ver Viu maravilha, vai Não posso mais se ver assim ao seu ladinho Por isso colo meu vidinho no radinho de brilha Só pra sintonizar Sozinho No que? No baile Sou de velha Descança meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sou de velha Descança meus olhos Sossega minha boca Luz Luz pra toda a eternidade, pra toda a vida Afinal de quando somos luz Levanta essa porra, moçada Tira essa camisa, Floripa Uh, jure-re-re Tira essa camisa, Floripa 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 Eu vim de lá, de São Salvador E a galera de Floripa me recebeu tão bem Não quero ver nenhuma mão em baixo Tira, tira, vem Sobe que há em mim, só não é Quando a voz é em mim, só não é Eu sempre, eu sempre, eu sempre, eu não é Sobe que há em mim, só não é Quando a voz é em mim, só não é Agora é sério o papo, velho Família, joga a mão pra cima e fortalece Quem gostou do chão, pra cima e fortalece Um, dois, um, dois, no chão, você Oh, que é que é isso? Oh, 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 oh E quem gostou faz barulho, Floripa Eu só tenho a agradecer a vocês pelo amor Muito obrigado a todos aqueles que vieram Levantem as mãos, minha pequena Eva E aí, vai por lá ou não vai? Um, dois, sai do chão Vamos nessa super praia E aí, vai por lá ou não vai? Meu amor Meu amor Meu amor O final Quem não pulou o chão inteiro, pula agora, porra Se é do chão Meu amor 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 O que é isso? Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com seu corpo e me dá A força Quero ver vocês, vai! Vai! Meu amor, olha só Adeus Fugiremos nós dois E essa arca onde é que tá? Tem meu amor Então, Floripa A força do chão Minha pequena Eva O nosso amor Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com seu corpo e me dá A força A força A vida E pelo espaço distante Afinal não é nada mais Que o céu azul O Madagascar E toda a guerra Reduzida A nada mais Me abenço Me abenço Me abenço Sozinho com você Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça Eva Me cobre com seu corpo e me dá A força A força A força Minha pequena Minha pequena Minha pequena Eva Eva O nosso amor Eva Eu vou voar Sozinho com você Me voando bem alto Me abenço Me abraça pelo espaço de um instante Eva Me cobre com seu corpo e me dá Eva Canta comigo só pra acabar bonito Minha pequena Minha pequena Minha pequena Abre o braço e canta forte Floripa Minha pequena Minha pequena Minha pequena Minha pequena Minha pequena Eva Minha pequena Muito obrigado Floripa Santa Catarina Brasil 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 Um, dois, três, 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 três Deixa eu falar uma coisa Eu quero mais uma vez a saída Volta pro tom Pedir, pedir, pedir pra parar Quem gostou aí, levanta a mão, porra! Ei, eu quero que vocês levantem as mãos agora E façam o maior baralho do mundo Baralho não, porra, buraco também não Barulho, calma, calma, ó Um, dois, três e... Dá pra bater na palma da mão assim, ó Cadê você, Floripa? Muito obrigado pelo amor de vocês Aqui, ó Eu disse um, dois Um, dois, três Parará, parará-ra-ra-ra Parará-ra-ra-ra Menino Arrasa Parará, pará-pá-pá Parará, parará-ra-ra-ra Só que eu agradecer Só Só gratidão Eu vou te falar uma coisa Hoje, vindo pra cá Perdi minha mala No aeroporto Apareceu? Minha mala apareceu? Puta que pariu Minha mala apareceu, galera Bate palma aí, ó Eu sabia que a galera ia entregar A porra da mala, velho Floripa Eu te amo, cidade Um, dois, três Eu te amo Eu te amo Não consigo viver sem essa mulher Faço tudo do jeitinho Eu te amo É assim Deus reserva as coisas melhores Lá no fundo da mola Se você tiver condições De segurar a onda A coisa volta pro lugar Valeu Obrigado, Floripa Em homenagem a você Mulheres falam demais Gritam demais Mas não consigo viver sem elas E pra declarar o meu amor Minha paixão Eu vou derrar Chega aí, vai Chega aí, vai Tira o peça do chão Eu te amo Eu não consigo ilumir meu sangue Ha, 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 ha Do outro jeitinho que ela quer Eu te amo Eu faço tudo do jeitinho Eu gosto de reggae Ela gosta de pagode Mas preciso conquistar essa menina Levei lá no boteco Le ofereci uma dose Ela me disse Vamos pro pagode Chegando no pagode Ela chamando atenção Quero ver a turma toda aí Quem veio pra ilha Levanta a mão e dá um gritinho Chamei, vamos pro Olha a Floripa Lá, lá, lá Chamei, vamos pro reggae Eu não sei dançar Ela me disse Se vira sagu Mulheres falam demais Gritam demais Consigo viver sem elas E pra declarar Declare o seu amor aqui agora Tirança do chão Eu te amo Eu te amo Eu não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo do jeitinho Do jeitinho que ela quer Eu te amo Eu te amo Eu não consigo Passar a olhar Ha, ha, ha Pra cima, brother Só agradecer Valeu, Santa Catarina Valeu, Goiânia Valeu, Minas Gerais, São Paulo Brasília Rio de Janeiro Valeu, Circuito Super Praia Eu te amo Eu te amo Valeu, Bahia Eu te amo Te amo Te amo Quem gostou, levanta a mão e faz barulho Aê, porra, vai Eu te amo, porra Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Santa Catarina E agora pra fechar o troço em pé 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 E agora pra fechar o troço em pé